Olá! Hoje eu quero mostrar para vocês uma ferramenta muito bacana, o Guia de Atendimento para Consultoras de Imagem, terceira edição, uma parceria da Estúdio Imagine com a consultora de imagem Catarina Cavalcanti. Esse guia é a solução perfeita para economizar tempo e oferecer atendimentos de qualidade. Com ele, você tem à mão fichas com referências visuais, abrangendo combinações de cores, estilos universais, contrastes, cores de cada estação, da coloração pessoal e muito mais. Na sua terceira edição, o guia traz novidades como explicações visuais sobre tons neutros e neutros coloridos e como aplicar contrastes no dia a dia através de estampas. Tudo isso para tornar cada etapa da consultoria de imagem clara e acessível. Adquira o seu Guia de Atendimento para Consultoras de Imagem e transforme a maneira como você conduz suas consultorias. Obrigada por assistir e até a próxima!